O bairro de Fátima, minha gente, volta a ser notícia aqui no Cidade Alerta, tá difícil, hein? Câmeras de segurança, registraram um arrastão, gente, na frente de um condomínio. Bandidos armados, gente, chegaram em um veículo, renderam as vítimas e fizeram a limpa. E olha, durante a ação, o entregador, um profissional, um trabalhador, gente, pai de família, teve a moto roubada, hein? Ricardo Lima é quem traz esse caso pra gente na tela do Cidade agora. O relógio mostra 8 horas e 33 minutos no canto do vídeo. O condutor chega ao condomínio para em frente ao portão que não abre. Ele resolve, então, descer e interfonar com a portaria para ter o acesso liberado. No momento em que esse homem desce, tranquilamente, como se nada pudesse acontecer por ainda ser cedo, entre aspas, ele tranquilamente anda a passos lentos, vai até a portaria para chamar a atenção do vigilante, do porteiro. Momento em que um veículo prata se aproxima e os criminosos já descem de arma em cune. A partir de então, eles fazem uma festa. Eles rendem o condutor, o ameaçam, colocam ele no chão, volta para tomar os pertences desse homem à carteira, o aparelho celular, ele junta tudo e se dirige ao carro da vítima. Nesse momento, passa um que seria um moto entregador. Já, já, a gente vai falar sobre essa motocicleta. O suspeito rende todo mundo, toma todos os pertences e apanha a moto que seria do moto entregador, mas que, na verdade, essa moto foi roubada pelos criminosos que levaram os pertences dos moradores aqui do prédio. Por outro ângulo, é possível ver quando o entregador, que ainda não tinha entendido o crime, ainda não sabia que se tratava de um crime, ele para a moto um pouco antes e tenta entregar, fazer uma entrega. Quando ele percebe que se trata de um assalto, ele volta para a moto, mas aí já é tarde demais. É abordado por um dos criminosos que estavam no carro, o veículo também tranca esse motociclista impedindo a fuga e, infelizmente, ele tem a moto roubada, que, muito provavelmente, foi o maior prejuízo dessa ação criminosa, onde criminosos armados ou não fizeram uma verdadeira festa para os moradores e para o entregador, um filme de terror. Em seguida, eles vão embora, levando todos os pertences. O que chama a atenção é a calma das vítimas que, em momento algum, gritaram, correram ou fizeram qualquer gesto de reação. Agiram como manda, inclusive, a polícia, numa situação como essa, para evitar que algo de pior aconteça. Esse caso aconteceu aqui na rua François Telles de Menezes, no bairro de Fátima. A ação durou aproximadamente três minutos e, após tomar todos os pertences das vítimas, incluindo a motocicleta, os suspeitos fugiram por esta rua, a Bartolomeu de Gusmão. Desde então, nem os pertences das vítimas, nem a motocicleta, foram localizados pelas autoridades. O entregador que estava aqui para fazer seu trabalho e também foi vítima, foi quem mais ficou no prejuízo. O fluxo de veículos durante o dia, entrando e saindo aqui no condomínio, ele é alto. Ao que tudo indica, os próprios motoristas têm um controle que faz o acionamento do portão. Mas, nesse caso em específico, parecia que o motorista não tinha o controle para ter acesso ao condomínio e, por isso, ele teve de recorrer ao porteiro. O tempo em que ficou parado aqui no carro ou que se deslocou em passos lentos em direção à guarita para pedir o acesso à entrada foi crucial e suficiente para a ação dos criminosos. Se eles tivessem passado por aqui e o veículo estivesse entrando na garagem, eles não iriam agir. Mas, como estavam todos aqui expostos do lado de fora do prédio, os criminosos fizeram um verdadeiro arrastão. Esse é mais um exemplo claro que as nossas reportagens estão mostrando de ações criminosas que acontecem no chegar e sair das residências. É um dos momentos mais críticos e a pessoa precisa estar atenta a esse detalhe. Não somente quem está entrando ou saindo, mas também quem fica no alto da guarita observando tudo e precisa contribuir para evitar esse tipo de ação criminosa. Olha, gente, eu acho que toda semana eu já perdi as contas dos crimes que nós temos mostrado aqui, de assaltos, principalmente, que acontecem no bairro de Fátima. Olha, gente, olha esse arrastão aí, hein? Olha o arrastão, o momento que o cidadão desce do carro para se identificar. Estava, possivelmente, sem o controle do carro. Esse é o momento em que ele vai lá para a guarita para pedir para abrir o portão para ele entrar. Tinha crianças no carro, família, uma família ali dentro do carro. Por conta ali do portão, sem o controle do portão, ele foi lá se identificar para pedir para o porteiro abrir. Esse é o momento terrível que jamais eles vão se esquecer. Olha aí, quatro criminosos, gente. Esse já desce com a pistola em punho, rendendo todo mundo. Esse outro elemento vai render, esse bermuda vermelha aí, vai render o entregador que estava ali, o entregador que estava para fazer uma entrega no condomínio. Levam a moto dele, hein? Levaram a moto do entregador. Gente, olha agora, olha o desespero dessa criancinha. Duas crianças, né? Olha lá, a moto do cidadão, do trabalhador, já levaram, já foi, ó. E agora estão fazendo um arrastão. Tudo que tinha dentro do carro. Quem passou ali pela rua, no bairro de Fátima, limparam, levaram tudo. Gente, olha o desespero dessa criança. Olha o desespero dessa criança. De ver ali o pai rendido. De ver a mãe rendida pelos criminosos. E a todo momento, eles estavam falando que iriam atirar. Que queriam dinheiro, que queriam relógio, celular. Que iriam atirar. Esse é o momento em que, em outro ângulo aí, a gente vê que o pai vai ser rendido e ser colocado no chão, ó. Olha lá. Ele já aponta a arma para o pai, para o motoboy também. Ele percebe ali, ele ia fazer entrega, né? Ele percebe, volta para a moto, mas em vão. O criminoso vai tomar a moto dele também. O pai da criança, possivelmente o pai, ó. O condutor do veículo preto, que esperava autorização para entrar no condomínio, já no chão. Já rendido, ó. O criminoso levou tudo. Tudo que tinha ali nos bolsos, relógios, celular, tudo levado. Olha, nós cobramos providências da Secretaria da Segurança Pública. Toda semana, gente, perdemos as contas já. Dos crimes que nós mostramos aqui de assaltos constantes no bairro de Fátima. Não está fácil. Olha aí, os criminosos ainda não foram identificados, gente. Ainda não foram presos. Quem tiver detalhes, esteja assistindo o programa agora. E esteja reconhecendo. Basta reconhecer um. Ligando para o número 181, não será necessário a sua identificação. Basta identificar um, gente. A polícia vai conseguir pegar todos os demais. A polícia conta aí com a ajuda dos nossos telespectadores, a nossa grande audiência, neste momento, que estão assistindo o Estado de Alerta para ajudar a polícia a colocar as mãos nesses criminosos. Chegou a nota? Bom, estamos conversando com a Secretaria da Segurança Pública, hein? Recebemos uma nota. A Secretaria informa que a Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do roubo. Que, inclusive, um boletim de ocorrência foi registrado. E a investigação do caso está a cargo do 25º Distrito Policial, hein? Vamos continuar acompanhando este caso. É questão de honra para a polícia. Para a polícia colocar as mãos nesses criminosos. A gente espera, esta semana ainda, mostrarmos esses criminosos atrás das grades. Estão fazendo arrastão em todo canto, hein? Bairro de Fátima, todos os bairros ali, eles estão fazendo o verdadeiro limpa. A gente espera, esta semana, mostrarmos eles atrás das grades. A gente espera, esta semana, mostrarmos eles.